Ai, como é que eu vou achar esse cara aqui, hein? No meio de tanta gente. Isso é uma pira sua, né? Foi dar match com o cara aqui no meio do Rock in Rio. É óbvio que vai ser difícil encontrar ele. Eu sei, mas é que ele tem um plus a mais, sabe? Ele tem uma foto de perfil misteriosa. Ele tem uma silhueta que marca, sabe? Sim, silhueta. E como é que você vai descobrir quem é ele, então? Eu tenho feeling pra essas coisas, sabe? Eu sou muito sensitiva. Por exemplo, agora. Eu tô sentindo que tá cada vez mais perto. Que tá cada vez mais quente. Você tá sentindo? Não, não tô sentindo nada. Quer dizer, eu tô sentindo fome. É isso que eu tô sentindo. Ai, que saco. Me ajuda a achar esse boy, por favor. Ai, tô com um friozinho na barriga. Tá bom, tá bom. Eu vou te ajudar, mas calma primeiro, tá? Toma esse Trident. Mágica que relaxa. Nossa, será que é aquele ali? Aquele ali qual? Não sei, né? Não sei como é que é ele. O que que tá dizendo aí no aplicativo? Tá dizendo que ele tem um olhar penetrante. Não, aquele ali não tem um olhar penetrante, não. Será que não é aquele outro ali? O que mais que tá dizendo aí? Tá dizendo que ele tem um sorriso safado. Aquele ali não tem um sorriso safado, não. Ai, eu tô sentindo. Eu tô sentindo que tá cada vez mais perto. Aquele ali. Será que é aquele ali? O que que tem aquele? A que diz que ele tem a barba pra fazer. Aquele ali faz a barba laser. Tá louca. Não é ele, com certeza. O que mais? O que mais tem aí? A que diz também que ele tem o peitoral peludo. Peitoral peludo? Não tô vendo ninguém. Pera aí. Olhar penetrante, sorriso safado, peitoral peludo. É você! É o que? É você sim, eu tenho certeza! Não tem nenhum aplicativo. Pera aí! Com licença. Tá louco? O que que diz aí no... Desculpa. O que mais? Eu errei, desculpa. Eu olhei sem querer. Estou. Estou? É, reparou. Vamos lá. Concentrou.